Música A gente quando passa aqui por essa rua, a gente vê que essa empresa aí, ela fica colocando o lixo desordenadamente aí, de qualquer forma, né? Lixo exposto ao céu aberto aí, isso incomoda muito, entendeu? Atrai todo tipo de doenças. O que se coloca é que está obstruindo a calçada de pedestres, as pessoas têm que utilizar o meio da rua para poder passar. E na maioria das vezes os carros entram aqui, tem pessoas que não estão nem aí, tem motorista que não quer saber e às vezes engata porque eles colocam carros para levar o lixo, levar para um lado, levar para o outro. Esses são os relatos dos moradores aqui do bairro Distrito, zona leste de Manaus. Segundo eles, esse galpão apresenta sérios riscos à população porque o lixo e o entulho ficam acumulados na calçada e nenhuma providência tomada. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com um dos responsáveis pelo galpão, mas segundo os funcionários, ninguém estava presente. Sobre o lixo que ocupava uma boa parte da calçada e da falta de alguns itens de segurança, os funcionários preferiram não se manifestar. Na semana passada, o incêndio destruiu um depósito de reciclagem de plástico no conjunto Itacolomi, no Distrito Industrial. Segundo o IPAAM, o local funcionava com licença de operação ambiental vencida, o que para o corpo de bombeiros já é um sério problema. Dependendo das dimensões do galpão, dimensões de materiais que sejam ali acumulados, então você pode ter um incêndio pequeno ou um incêndio de grande porte. Normalmente o corpo de bombeiros, ele fiscaliza as instalações desses locais e é por isso que há necessidade que muitas vezes as pessoas possam estar denunciando materiais ou fábricas ou galpões em que há um armazenamento de material de forma inapropriada e sem a regularização dos órgãos competentes. Por isso, os itens de segurança nesse caso são de extrema importância. Dependendo do material que é armazenado, da função que é desempenhada naquele local, então você tem desde a exigência de um simples extintor até a exigência de sprinklers, que são sistemas de arrefecimento, situação de hidrantes, entre outros materiais que são exigidos. Sem contar a questão de saída de emergência, iluminação, que são utilizados principalmente quando tem muitas pessoas trabalhando no ambiente.